E ae, Chiafai! E ae, Chiafai! Tô vendo que ela se encantou com a minha kit Ela tá jogando lindo na frente do pique Ela quer fuder, mas quer que eu faça o convite Ela quer fuder, mas com bandido chique Ela quer fuder, mas com bandido chique Ela quer sentar, mas com bandido chique Bem no interesse, porque eu sou bandido Fim sua simpatia pelo seu sorriso Quer tirar foto com o pote, foto com meu pico No modo retrato fica mais bonito A terror dos alemão e meu melhor amigo Faz chover, você tá ainda dividido comigo Meu fuzil molha, mas jota com meu pico Bem no interesse, porque eu sou bandido Quer tirar foto com o pote, foto com meu pico No modo retrato fica mais bonito Calma bebê, calma bebê Se continua sentando assim tu vai virar fã do PC Calma bebê, calma bebê Se continua sentando assim tu vai virar fã do PC Sou passa de penton no baile, ela mela Sou passa de penton no baile, ela mela Muita disputa, sequência de bunda bandida maluca É bola na peça, vai, vai Dá uma uva, sarra na pica bandida maluca Dá uma uva, tarra bandida na pica maluca Maravilhosa é fazer tu gozar sem pena Caducar na maior loucura Joga leite na tua cara Chama de filha da puta Pica de quatro, culpa já atravessa Sequência, sequência de pica dura Posturado, cheio de ódio, te dando tapa na puna Pede pro RD bala do amor pira Pede piro que eu te dou, vai Pede pro RD bala do amor pira Pede piro que eu te dou Ela brotou na minha base Fumadona, perguntei qual foi Vou jogar na pele Vou fazer merda uma vez ou depois Sem ter penalti enxerga Tu sabe como é que é Hoje a tropa te pega lindo E você sentando a pona no pé Peração ela senta gostoso Olha ela ser exibindo É um tal de machuca, xereca, xereca, machuca no pau dos amigos É um tal de machuca, xereca, xereca, machuca no pau dos amigos Peração ela senta gostoso Olha ela ser exibindo É um tal de machuca, xereca, xereca, machuca no pau dos amigos É um tal de machuca, xereca, xereca, machuca no pau dos amigos P.H. da Serra Cara balançando, serrão copiando Tô te vendo Trava aí de uma piranha O ano primeiro Putaria né Putaria né Vini se não concorda né Malu, essa daí malu Malu, 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 Malu Essa daí malu